muito obrigado pela sua visita seja sempre bem vindo aqui no nosso canal estamos recebido para saber o seguinte essa saudade que sinto ele também sente né então vamos saber aqui nas cartas o que tem dizer para vocês muito obrigado final da tela tem mais vídeos aí né né também os cards playlist para você visitar nosso canal aí com muito mais previsões mais assuntos relacionados ao seu seno amor fique à vontade para conhecer mais nosso canal viu muita energia positiva a carta do chicote carta da criança carta da cruz das montanhas carta dos peixes carta do caixão olha a carta do coração um então a pergunta para vocês é que você fez essa saudade que sinto ele também sente então tá aqui ó demonstrando para vocês as cartas espero que vocês gostem ok então vamos lá ok então a pergunta ó essa saudade que você sente ele também sente viu mas a forma de demonstrar de cada um né a individualidade então às vezes você fala e demonstra e ele no caso ele faz mais demonstrar mas ele sente muita saudade as cartas falam isso muito bem isso viu porque olha o final da carta aqui que saiu carta do coração fala de muito amor é muito amor que ele sente por você então a carta dos apaixonados né então muito amor muito sentimento viu primeira carta que saiu aqui ó foi a carta do chicote ela é a casa de elemento fogo assim né talvez ele é um pouco mais fechado no caso né mas a relação o jeito dele demonstrar né é diferente como eu falei do seu mas ele sente saudade sim né tanto que saiu aqui também não a carta da da criança ela fala que ele sente muita alegria né você completa ele em alma também né interior e aqui a carta da vitória né a carta da cruz ela fala de conquista talvez esse relacionamento demorou um pouco assim né assim né a a vim né a tona esse sentimento de vocês dois demorou um pouco assim seja assim se encontrar e realmente definir como isso como namoro relacionamento mais sério né ele demorou um pouco mais ceder né mas assim também na sua vida né ele entrou a carta da das montanhas aqui ela fala de desafios né talvez o início relacionamento aí foi um pouco conturbado né mas o importante né que saiu aqui ó desculpa a carta das montanhas fala de aprendizado também aí né você descobriu ele então um relacionamento surgiu né demorou um pouquinho pra ceder de um lado do outro mas aqui eu tenho a carta dos peixes ela fala de abundância então ela fala de muito amor muito sentimento entre vocês dois viu de ambas as partes né aqui a carta do caixão ele fala de renascimento ele pra ele quando você surgiu na vida dele foi ele tinha passado por momentos difíceis da vida dele sentimental né e como eu falei ele não demonstra tanto né ele age no caso né então é importante se for uma pessoa muito especial que surgiu na vida dele tanto que sabe a carta que eu dos cora do coração o que ele sente por você é verdadeiro só a forma dele demonstrar como estou dizendo é diferente da sua cada um respeita individualidade né mas o importante que ele sente muito amor por você viu e ó esse momento uma vivendo dia a gente tá vivendo um pouco distante mais do outro né tá gerando mais saudade com certeza né e você fala muito isso ele não fala tanto né mas o importante é saber que ele sente muita saudade você também viu muita saudade mesmo então ele sente amor é verdadeiro é puro ok então espero que tenham gostado aí deixa o joinha muito obrigado feliz